Mas agora eu tô gravando aqui a tela e novamente bom dia pessoas, professor de letiva aqui, Jefferson. Está aqui a segunda aula de letiva, falei, como eu tô gravando, tô repetindo, né? Mas agora tá gravando a tela, então eu acho que não tá dando problema de conflito no microfone e no webcam, porque tem disso, né? Se você grava com um programa de gravador de tela, acontece que o programa de gravador de tela, ele, se ele for ligado primeiro, né? Antes do centro de mídias, ele tem prioridade sobre o equipamento do hardware. E quando você tá trabalhando com hardware secundário, um outro equipamento que tá usando o mesmo microfone, o mesmo webcam, dá pra conferir aqui. Tá tudo bem? Tá ouvindo? Dá pra ouvir? Então, quando você tá trabalhando com o mesmo hardware, o mesmo webcam, acontece esse pequeno acidente, pode dizer assim, que é que o próprio centro de mídias não consegue acessar o webcam e o microfone e você fica ao vivo sem estar ao vivo. Então eu fiz um vídeo ali errado, né? Configurações erradas, equivocadas, e descobri mais coisas sobre esse sistema. E dentro dessas configurações equivocadas, eu descobri que pra mim gravar a tela, eu preciso iniciar primeiro a videoaula e depois eu coloco pra gravar. E por que eu tô gravando? Por um motivo bem simples. Eu descobri uma coisa brutal. É o seguinte. Os vídeos gravados, as aulas gravadas, elas duram sete dias. Se a aula é na quarta, provavelmente ela vai ser deletada do sistema na quarta seguinte. Se ficar uma semana, duas semanas, no máximo, acho que mais de duas semanas não fica. Disseram pra mim que era sete dias. O documento que me enviaram era sete dias. Espero que seja mais. Espero que seja um blefe de quem que fez isso. Porque sete dias é pouco tempo. Se o aluno tem ali um monte de aulas online na semana e não consegue ver de maneira assíncrona, e a maneira assíncrona é extremamente restritiva, forçando ele a dar conta dela na mesma semana, e são aulas eu, levo elas a sério. Então eu faço aulas longas. Não sei como é que os outros professores estão fazendo. De acordo com a minha perspectiva de observador, eu estou observando as salas de aula aqui no centro de mídias e estou percebendo que só eu estou fazendo aula. Talvez eu leve a sério demais na minha profissão. Ou seja, sou um cara sem noção mesmo. Enfim, o que é a lógica? A lógica é, se eu estou aqui dando minha aula e sete dias depois, ou um pouco mais do que isso, mais ou menos sete dias, talvez, oito, dez, não sei, ela é deletada do sistema, o aluno que não viu a aula, não vai ver mais a aula. Se o aluno perdeu uma aula, perdeu duas, três aulas, ele vai cair no meio do curso. Ele pode perder três semanas de aula, um mês de aula. E as aulas deletam. Eu entendo da parte de hardware, porque fazer um sistema de armazenamento de vídeo não é fácil. Pegar um servidor, HDs e montar o armazenamento de vídeo consomem muito dinheiro. Muito, muito, é uma logística, assim, computacional, de área mesmo. Fenomenal e absurda. Não tem sentido você não resetar os HDs para eles serem preenchidos por novas aulas. Então faz sentido material você deletar as aulas. Mas não faz sentido pedagógico. E pedagógico você acaba com o aluno. É exatamente por isso que eu estou gravando a aula com o meu OBS. É exatamente por isso que eu vou deixar aqui linkado para YouTube ou para Google Drive. Bom, Google Drive vai ter que baixar, eu acho que baixar é mais complicado. Eu não sei qual que gasta mais banda de internet. Baixar ou ver no YouTube. Eu vou deixar os vídeos privados, não listados. O que é um vídeo privado ou não listado? É um vídeo que... Bom, talvez eu não deixe. Talvez eu deixe livre mesmo para qualquer um ver. Eu não sei, eu vou pensar nisso. Mas se for não listado, ele fica apenas acessível para quem eu disponibilizar o link. E eu vou disponibilizar o link. Aonde eu vou disponibilizar o link? Aqui. Porque você não está mandando e-mail para mim porque você não está vendo as aulas. Então se por acaso, um belo dia, você abrir o centro de mídias e ler as mensagens. Olha o link da aula de 20 dias atrás, que já foi deletado do sistema. Que o sistema já deu uma rebobinada ali, já começou de novo, né? Já não teria como você ver. Agora você pode ver. Prazer, dia 9. E você está vendo isso aqui no dia 30. Acabou de perder a aula por causa do governo, do sistema de ensino, da logística material, que é de servidor, de arquivo e manutenção de dados. Whatever. Então, para você ver o quanto esse negócio é complexo e o quanto ele atira no pé, mais ainda. Qual a lógica da aula de hoje, né? Tirando a parte de apresentação, de conversa aqui. A aula passada, a gente trabalhou com alunos, porque os alunos estavam aqui. Tem até registro de falas deles aqui. Obrigado por estarem presença na aula passada. Essa aula aqui, ela é uma aula de retomada do conteúdo da aula passada. Vocês me indicaram uma animação italiana. Eu vi o primeiro episódio da animação italiana e eu achei uma boa animação. É uma animação com esse seguinte nome aqui, que eu vou pegar aqui no meu computador. Eu não lembro de eu guardar esse negócio do arquivo. Não lembro de eu joguei ele. Eu joguei ele nesse lugar aqui. Deixa eu achar o arquivo, pessoas. Eu esqueço onde eu enfio. Ah, lembrei. Entre linhas. Entre linhas pontilhadas é o nome da série. Vamos jogar aqui o link dela no Google. Só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Aí eu jogo o link aqui na descrição também. Entre linhas pontilhadas. Aí você vai lá, pega o Adoro Cinema. Primeiro site que apareceu aqui no meu navegador. Flico nele, bato um copiar. Bato esse copiar. Jogo o link para cá. E tchanam! Entre linhas pontilhadas é o tema da aula de hoje. O primeiro só episódio porque eu não vi o segundo. Mas eu gostei do primeiro episódio. É uma sériezinha curta. Ela tem o quê? Deixa eu ver o primeiro episódio que eu vou abrir ele aqui no meu navegador. No meu computador. Em 15, 16 minutos e 18 segundos. Assim. É um meio almoço. É um meio almoço. O negócio é rapidão. Aí tipo. É uma série interessante. E tem duas temporadas. Acho que estava cerca de 10 episódios do Netflix. Se eu não me engano. Eu não lembro ao certo. Eu não vi todo. Eu só vi o primeiro. Porque eu queria descobrir o que era isso. Eu baixei e tal. Eu fiz o negócio aqui. E eu gostei pra caramba. Da humor da série. Da maturidade. Embora ela seja satírica. Muito divertida. Muito interessante mesmo. E a direção dela é mais cartunesca. Assim. E eu gostei da dinâmica da série. A série é a seguinte. Vamos ver se eu pego aqui. Alguma sinopse. Nesse próprio site que eu indiquei pra vocês ali. É uma série de animação italiana. Hoje original da Netflix. Que acompanha um cartunista. Que no caso é o Zero Calcare. Zero Calcare. O nome dele. De meia idade. Enfrentando uma crise de identidade em sua vida pessoal e artística. Ele passa a questionar o caminho que sua vida tomou até aquele momento. E se fez as escolhas certas durante o percurso. Por que eu não tô compartilhando a tela? Compartilha a tela com vocês. Eu sou o vacilão. Janela. Guia do Brave. Entre linhas pontilhadas. Compartilha. Depois eu disse compartilho. Então vocês podem ler junto comigo aí. Deixa eu ver se tá num tamanho razoável pra vocês. Agora deve tá num tamanho melhor. Então leiam comigo aqui. É essa e dessa página aqui que eu tô acessando. Que é a mesma que eu passei no link aí embaixo. Então volta aquele momento e faz as escolhas certas durante o percurso. Tudo isso enquanto discute com o seu próprio consciente. Tá errado isso aqui? Sua própria consciência. Ou consciente personificada em um tatu falante. Ele tem um amigo imaginário. Que é um segmento da sua identidade. Com o qual ele dialoga. É divertido. E a série explora questões da vida adulta. E se relacionamentos românticos. E de relacionamentos românticos. De forma ácida e realista. Eu adorei o primeiro episódio. Exatamente por isso. Porque ele retoma o passado do cara. Com um humor assim. Hilário. Assim. Você pega o cara na era do... Do Messenger. Orkut. Começo da internet. É... As coisas bem assim. Bem, bem... Que vocês nem são dessa época, né? Eu sou dessa época, acho. E vocês são... Nem da geração Orkut vocês devem ser. Mas é bem legal, cara. Porque vai mostrando esse cara que é o protagonista. E é o seu cartoon mesmo. É um traço bem... Bem humorado. Bem, entre aspas... Pseudo infantil. Fazer assim. Não é totalmente infantil. Mas é legal. E ele vai evoluindo a sua discussão. O seu debate. Ah, já tá um cara falando aqui. Tomara que lance a próxima temporada. Série absurdamente boa. Netflix certou total nessa. Excelente animação e roteiro. Também com vários questionamentos da vida. Ansioso para a segunda temporada. Qual a lógica dessa série aqui. Dessa aula que eu tô elaborando aqui. Vum. Junto a essa série. A lógica é mostrar os dramas afetivos. Os dramas sexuais. De interesse sexual. De interesse hormonal biológico. Pela vida. E pelo sexo oposto. No caso. Porque ele é heterossexual. E mostra ele quando era moleque. Flertando com a mina. É muito engraçado, cara. Tem que ver. Vejam quando puder. Se conseguir baixar em algum lugar. Ou ver na Netflix. Eu não vou passar o episódio aqui gravando. Porque como eu falei em um outro vídeo. Não nesse aqui. Dá strike. No canal. Eu vou jogar isso no YouTube. Dá strike. Eu não posso jogar essa gravação de tela no YouTube. Se eu gravar ali. Tem um esquema do OBS a tela. E deixa eu descompartirar aqui. E jogar no YouTube. Eu perco o meu canal. Porque eu estou fazendo pirataria. Então eu não posso. Mas eu vou passar ali no fim da aula. Eu vou parar de gravar. E passar o episódio inteiro no fim da aula. Para vocês verem. Nos últimos 16 minutos de aula. Na segunda metade da aula. Beleza? Então vocês podem ver. O episódio aqui na aula. Que vai ser deletado daqui 7 dias. Ok? Firmeza? Então a última coisa que a gente vê. É a série. Então aguentem até lá. Que vocês vão ver o primeiro episódio da série. Do Entre Linhas. Qual que é o nome do negócio mesmo? Cara, não lembra. Entre Linhas Pontilhadas. Que é um nome bonito. Uma tradução, né? Não sei qual é o nome original. Mas é uma tradução legal. Então. Esse cara. Que eu já esqueci o nome dele. O protagonista. Mostra ele num percurso muito autoconsciente. Vamos dizer assim. Na sua própria timidez. Na sua própria incapacidade de comunicação. Eu não sei vocês. Principalmente adolescentes, né? Eu sou adulto já. Mas eu já tive a idade de vocês. Mas mano. Quando você está interessado afetivamente. No sentido físico também. Mas no sentido emocional. De companhia. De amizade. E claramente sexual. Porque somos seres sexuais. Pelo sexo oposto. Ou por um sexo igual, né? Se você for hetero. Homofetivo, né? Não é hetero afetivo. Mas sim homofetivo. É bem legal o debate na série. E mostra bem assim. A crueza. Do... Eu vou colocar a série dublada pra vocês. Acho que ela está dublada aqui. Deixa eu ver. Só. Porque ela pode ser vista legendada. Eu vi com áudio legendada. Ah não. Ela está em italiano. Eu não sei como é que está. Ela está com legenda. Vai ter que ser legendada. Vocês não vão aguentar a legenda pra participar. A ciência depois. Mas isso é mais pra frente. Então. Mas é muito interessante você ver a série. E pensar o quanto a gente vai amadurecendo como adolescente. Ou como pós-infância. Pode dizer assim. E aos poucos vai descobrindo o corpo. Vai descobrindo os sentimentos. Vai descobrindo a socialização. E vai se machucando mesmo. E vai como se fosse uma estrada cheia de espinhos. Você vai nessa floresta densa. Que é a floresta da vida. E vai se arranhando e se machucando. E esse protagonista ele é muito legal por quê? Porque ele pega essa perspectiva de, digamos, jovem. E mostra ele, nas suas ações, completamente desorientadas. Ele não conseguia conversar com a pessoa que ele gostava. E a pessoa que ele gostava, gostava a dele. E não conseguia conversar com ele. Eles tinham coisas em comum. Eram roqueiros. Se não me engano eram roqueiros. Tinha um bom assim. Eu esqueci o episódio, tá? Desculpa. Eu esqueci todas as coisas. Eu vejo muita coisa. Mas eu vou aqui passando o episódio enquanto eu falo com vocês. Então, é muito interessante essa perspectiva dele de baladeiro, roqueiro, jovem. Que busca a liberdade. Que busca a novidade. A descoberta. E dentro da descoberta, o pleno fracasso. Porque a descoberta exige maturidade. A descoberta exige coragem. E ele não tem. Ele não tem nada de coragem. Ele tá completamente à deriva. Ele se sente frágil. Ele é fragilizado emocionalmente. Mas ele é consciente que ele é frágil emocionalmente. E não consegue superar a fragilidade. E tem umas frases filosóficas muito legais, cara. Tipo. Grande é a confusão sobre o céu. Segundo Mao Tse Tung. Que fala aqui no início. Aí continua. Essa frase é legal. Então, a situação é excelente. Ou seja. Se estamos no caos. Se estamos na perturbação. Quer dizer que tem uma oportunidade. A frase é linda. Assim. Grande é o caos. Grande é a dificuldade. Mas isso é excelente. Porque na dificuldade existe possibilidade. Então, ele pensa essas coisas filosóficas. Essas coisas mais maduras do decorrer da série. Fazendo piadas internas com personagens aqui. Digamos, históricos. No caso, Mao Tse Tung. Um outro filósofo. Ele tendo uma aparência adolescente. Vocês são adolescentes. Você sabe que tem uma aparência adolescente. Tem mais despojado. Mais rebelde. Mas tem uma personalidade. Um ego. Assim. Que se apresenta através da sua vestimenta. Através do modo que você corta o cabelo. Ou as mulheres podem usar acessórios. Os homens também usam acessórios. E como você fala. Como você gesticula. Todas essas características. Digamos, que compõem a identidade. E a sua tentativa de consolidar essa identidade. Como um adolescente. Como alguém que está migrando para a sua vida adulta. Eu, particularmente, gostei bastante dessa perspectiva. Interessante aqui. Desse personagem aqui. E ele completamente perdido ali. Algumas pessoas são mais abertas. Mais dinâmicas. Menos tímidas. Ele tem esse machismo estrutural. De que homens não podem ter sentimentos. Homens não podem ter fragilidade. É que eu estou vendo a série. E vocês não estão vendo. Estou compartilhando a série com vocês. Estou fazendo um esquema aqui. Vou compartilhar dessa. Eu sou bobo. Vou fazer isso. Compartilhar. Janela. Cadê a janela, filho? Cadê a janela do Brave? Não. Não é a janela do Brave. Está sim. Está certo aqui. Então, estou compartilhando agora com vocês aqui. Agora vocês veem o que eu vejo. É o seguinte. Aqui é legal essa frase. Amar garotas é coisa de bicha. Eu não sei vocês que estão na sua idade faixa etária. Mas eu, eu, eu. Na minha época, sim. Tinha todo. Só para ver se tem algum comentário aqui. Alguém online não tem. Não tem. Na minha época de adolescência. De 14, 13 anos. Era bem interessante a nossa dificuldade em expressar qualquer tipo de coisa fora do padrão, sabe? A gente não podia ser muito delicado. Não podia ser muito, é... Demonstrar muito, muito fraqueza. Entre aspas, fraqueza, né? E gostar de alguém. Estar vinculado a alguém, né? Em contexto com o protagonista que tem essa dificuldade de comunicação. Já tem essa estrutura psicológica moldada para ser um homem, entre aspas, sabe? Um adolescente masculino. E daí, ele gosta da menina. Ele gosta mesmo. De todos os jeitos, né? Afetivamente. De maneira sentimental. Mas também de maneira sexual. A gente não está aqui brincando. Sexual mesmo. Para reprodução. Ponto final. E amar garotas é coisa de bicha. Você não pode amar. Só pode ter tesão. Só pode ter vontade de efetivar uma relação... É... Corporal. Uma relação mais... Você não tem que entender a lógica, né? Fazer sexo. Então, a lógica é essa. E ele querendo fazer sexo com a menina. E também querendo ter contato de conversa, né? Uma coisa mais assim, tipo... Humana, né? Pessoas se relacionando com outras pessoas. E ele não consegue. E é muito divertido. Você não me engana, a garota que ele estava tentando se relacionar... Essa é uma amiga dele que levou ele para a balada, né? Uma das colegas dele. Depois ele perde o contato e tal. Mas a menina que ele estava tentando pegar era essa aqui, ó. Que é gente boa pra cacete também. Quando ele era um carinha de 14, 16 anos. Meio agressivo. Meio punk, meio roqueiro. Esse aqui ele é velhão já. 30 anos, cartunista. Tudo melancólico. Vendo o passado e conversando com o Tatu. Que é o amigo imaginário dele. E aquele brincando de MSN. Ninguém sabe o que é. E tem umas tiradas legais. Ele tem uma Netflix. Ele fala da Netflix, né? Porque é contemporâneo. Ele está tiozão já. Mas ele fala da vida dele em relação a Netflix, né? Das bizarrices que ele estava desenvolvendo ali. Vocês vão ver no final da aula, né? Que eu vou passar o anime inteiro, né? A animação inteira pra vocês. Não vai dar problema que eu não vou gravar, né? Eu vou cortar a gravação e aí vocês veem ela... Eu vou mudar o microfone aqui. Vou mudar a estrutura toda. E vou cortar a minha gravação. Vocês veem ela de maneira piratona. Quem acessar em sete dias. Quem não acessar em sete dias aí vai ver só se baixar. Ou se eu mandar o link ou alguma coisa assim. Porque daí é outro esquema. E eu não posso gravar aqui se eu for subir no YouTube e dar merda. Entender a lógica, né? Eu já falei isso. Mas é legal ver ele vivendo na sua vida dolorida. Dolorida e auto-infligida, né? É uma dor meio de maturidade mesmo. Uma dor propagada pelos adultos. Os adultos que criam essa... Esse trauma. Trauma psicológico. E esse trauma de ação. Junto às pessoas nessa fase de idade. Aí tem vários diálogos muito bons aqui. É uma série dinâmica. Eu vi meio rápido. Ela tem umas tiradas. Ela tem um timing muito bom, né? E o timing dela é um timing acelerado. Então eu não fiquei pausando. Então você perde muita coisa. Muita mensagem interna. Porque uma coisa vai acumulando. Uma piada vai em cima da outra. Uma piada vai em cima da outra. E você não é tão imersiva a série. Ela é mais de entreter. Ela não quer que você pense profundamente. Ela quer que você seja chocado, afetado. Ela é uma série de impacto. Ela tem impacto imediato. Uma diversão e entretenimento imediato. Mas ela não necessariamente puxa você para uma imersão. Uma imersão de pensamento crítico. É da identidade da série, né? Essa série não tem essa tendência. E aí o que acontece? Aí a série vai atropelando mensagem. Mas as mensagens são legais. Você pode pausar, pensar sobre elas. Eu não pausei nem pensei. Eu estava vendo de maneira mais automática. Mas tem algumas tiradas muito boas. Relativo ao cotidiano, sabe? A coisas que estão no dia a dia da gente. Umas piadas hilárias com o passado. Um conhecimento acadêmico ou escolar, né? Um conhecimento histórico. Tem umas tiradas muito divertidas. Mas são coisas que vão fluindo junto ao contexto que ele estava falando da Netflix. Aqui sim é a Netflix. Essa piada da Netflix é divertida. Quando vocês verem no fim da aula, vocês vão saber do que eu estou falando. Mano, é uma série madura. É madura, mas é feito para a gente. Para o público que gosta de uma coisa mais leve. Uma coisa mais diretiva. Que pode ser profunda, mas ao mesmo tempo ela visa apenas a... Sei lá, como posso dizer? A reflexão mais imediata, sabe? Uma reflexão mais de diálogo. Ela dialoga com você, mas não é um diálogo com pressão. É um diálogo com liberdade. É um diálogo mais espontâneo. É interessante ver isso também. O roteiro é bom. A animação encaixa bem com a dinâmica da série. O ritmo da série é interessante. A trilha sonora é mais ou menos. Não achei... Podia ser mais interessante. Podia ser mais intensa. A fotografia da série em geral. Essa cena é de ver que você é muito boa. A fotografia da série em geral eu também achei bem... Bem, sim, coesa. Uma fotografia coesa. Uma animação funcional. Não tem nada sensacional ou acima da média. Mas tem umas piadas muito legais. Então você vai vendo. E essa aqui, se eu não me engano, é a menina... Amiga deles. Não sei se é a mesma que ele não conseguiu pegar depois. Mas é uma menina que eu estava trocando ideia. Eu tenho umas piadas machistas que ele tem que ele faz. Ela dá umas tiradas nele. Ela dá umas quebradas. Enquanto ele ia trocar de calça no banheiro e tal. E depois ele se suja tudo. As piadas do banheiro é muito legal também. E... É, de volta. Banheiro é complicado. Banheiro público. Aí tem todos os esquemas assim. Eita, até a nossa Nietzsche. Se olhar para o abismo, o abismo olha de volta. E essa frase aqui eu vou debater com vocês como uma frase central que eu acabei de ver agora. Eu vou debater. Vou cortar a tela. Vou deixar aqui em off. Vou derramper o compartilhamento. E vamos conversar sobre Nietzsche. Você viu como eu sou porra louca, né? Vamos falar um pouco de Nietzsche. Se olhar para o abismo, o abismo olha de volta. O que você quer dizer? Quer pensar sobre isso? Cortei completamente a aula no meio. Agora a gente vai falar de filosofia. Agora a gente vai pegar o quê? A filosofia das palavras. Vamos pegar essa frase específica no meio da série e falar da filosofia das palavras. Temos aqui um indivíduo que está podendo observar, mas não apenas observar, mas interpretar e não apenas interpretar, mas conseguir compreender e se realizar através da experiência ao olhar para uma coisa chamada existência. Essa existência é qualificada como uma existência profunda, uma existência ampla, uma existência gigantesca. Essa existência é gigantesca, no caso, o abismo. Beleza, Gabriel? Você que está online aí, se quiser que eu fale para você algumas informações, eu converso com você. É porque agora já estamos em um certo momento da aula. Mas um ponto específico antes de continuar o que eu estava falando, que eu vou falar só para você. Que agora que você chegou aqui, eu falo para você. Eu descobri... Não, eu já continuo, mas eu vou falar só para você. Porque eu descobri uma coisa central que é importante, é uma informação muito importante que eu acabei de passar no começo da aula, mas eu vou passar agora para você de novo. As aulas no Centro de Mídias disseram para mim, não sei se é certo isso, mas ficam gravadas e online, disponíveis ali para você ver ela inteira, durante sete dias. Eu não sei se dura mais que isso, um pouco, dez dias, mas depois de sete dias, ela provavelmente, e é um grande risco que ela seja apagada. Ou seja, o aluno não viu a aula de maneira presencial. Beleza. Ele vai ver depois. Beleza, ele tem sete, talvez oito dias, não sei, para ver a aula. Se ele não vê a aula, ele não pode mais ver. Se ele não pode mais ver, eu acho que ficaria com falta. Então, é isso, é importante, é uma informação muito importante. Eu descobri isso hoje, cedo, em uma reunião lá de ATPC, que é uma reunião de pais, de professores, de pares, de pares, não de pais. E nessa reunião de professores, eu descobri que isso pode acontecer. Eu acho brutal, eu sou completamente contrário. E quem sabe o que eu estou fazendo, Gabriel? Eu estou gravando essa aula com um programa chamado OBS. Eu posso jogar lá no YouTube, jogar o link num drive aí da vida, num Google, num Mega Drive, Mega Drive, Mega Drive Video Game. No Mega, nas coisas assim. E deixar vocês acessarem depois, se vocês quiserem. Só que eu não sei como é que funcionaria a presença, porque a presença só pode ser registrada através do centro de mídias. Se o centro de mídias for, tipo, Deus, divindade, mais poderoso do que eu, ele pode dar falta para você, mesmo que eu não queira. Mesmo que você veja a minha aula gravada depois. É uma informação que, por favor, passe para os seus amigos, para a classe inteira, porque é um modo de coagir, de obrigar, de passar a perna nos alunos, para fazer os alunos engajarem na aula. Por mais que o aluno trabalhe, tenha família, tenha vida fora da escola, eles querem que vocês fiquem presos nessa dinâmica de aula de contraturno, que é a aula na tarde, quando vocês estão matriculados na escola de manhã. É o horário normal presencial. E, então, tem esse ponto aí. Fiz esse parênteses. Então, até sete dias para assistir. Ela está aqui dentro do sistema, né? Aqui você vê os vídeos ali e tal, que estão gravados. Eu descobri inúmeras coisas essa semana. Testes, erros, capotagens. Eu fiz altas gambiarra. E eu descobri mais ou menos as limitações desse sistema. Eu acho que eu estou conseguindo dar conta das limitações dele. Mas o central é, se você não conseguir ver, é risco de ficar com falta. Como eu disse, matérias de expansão é prova por falta. Isso é uma coisa que eu não consigo controlar. E eu acho que não vou conseguir controlar. E, por exemplo, vai lá num lugar que eu acesso chamado sede. A sede é um lugar onde eu vejo a presença dos alunos. Se o aluno está com falta na sede, porque ele não estava online, no centro de mídias, com um relatório que é gerado pelo sistema, tudo automatizado. Se eu der presença para o aluno, mesmo ele estando com falta no sistema da sede, eu vou ter que perguntar isso para o meu coordenador. Se eu posso atropelar o sistema da sede para eu ter autoridade para dar presença para o aluno. Entendeu? Para eu fazer um bem bolado. Eu vou descobrir isso. Mas eu ainda não sei. Essas são coisas novas. Mas agora, voltando para a aula em si diretiva. Qual a lógica dessa aula para explicar para você? Lembra daquela discussão que a gente teve? Acho que você estava aí, né? Na discussão que a gente teve sobre a próxima aula, sobre que conteúdo eu ia dar? E um aluno indicou uma série, chamado... É... Tira o nome que eu esqueci de novo. Entre Linhas Pontilhadas, que é uma série da Netflix. E que ela tem 16 minutos, né? Uma série que é interessante. Eu vi o primeiro episódio, só não deu para ver muito mais. Mas eu estou dando aula sobre essa série, tá? É sobre esse primeiro episódio. Então, quando você vê a gravação anterior, se você quiser ver, né? Acho que é legal de ver, né? Você vai ver eu conversando com vocês com a série, mostrando algumas imagens da série, gravando a tela. E depois, o que eu vou fazer? Nos 20 minutos finais da aula, talvez mais ou menos nesse momento aí, na segunda metade, né? Porque são duas metades. Na segunda metade eu vou passar a série gravada para vocês. Vou fazer uma gambiarra aqui, ligar o áudio da minha caixa de som. Fazer o áudio da minha caixa de som, bater no microfone e eu vou ligar a série e vocês vão poder ver elas ao vivo. Pirateando, assim, na cara de pau. O primeiro episódio inteiro. No fimzinho da aula. Por que eu não passo agora? Porque eu estou gravando com o OBS. Daí eu corto a gravação do OBS. E daí eu consigo passar a série sem ter strike no YouTube. Porque se eu jogar o vídeo no YouTube... Porque eu quero jogar, né? Sei lá, privado ou não privado. Se eu colocar uma série que tem direito autoral, ainda mais na Netflix, eu vou derrubar o canal. Então eu não posso colocar uma série com direito autoral rodando 16 minutos no YouTube. Sabe? É razoado. Mas eu paro a gravação e passo a série como uma espécie de desfecho. Como uma conclusão da aula. Só para vocês também se entretenham e verem o primeiro episódio. Depois, se vocês quiserem os outros episódios, vocês perguntam para mim. Dá um jeito de baixar. A gente vai conversando. E aí você também pode sugerir qual o próximo tema da próxima aula. Se você não sugerir nada, eu posso fazer o segundo episódio da série. Como eu estava debatendo o primeiro aqui no decorrer desses cerca de 25 minutos. Na aula que vem eu posso também debater o segundo episódio. Porque eu vou continuar vendo. E eu acho que dá para fazer umas dinâmicas legais. Mas voltando para o ponto onde eu estava antes de começar a conversar com você. Estava falando o seguinte. Tem uma frase muito legal. Que é assim. Que o Nietzsche fala, né? Que é uma citação do Nietzsche na série, né? Nessa série chamada Entre Linhas Pontilhadas. É no minuto 12 e 4 segundos. Nesse momento. É assim. Se olhar para o abismo, o abismo olha de volta. Eu estava debatendo exatamente essa frase. Como uma filosofia das palavras. Para dar um norte para a aula. Para dar um torque para a aula. E para fazer uma reflexão bem bolada aqui. E lógico que você pode comentar aí. E a gente vai conversando. Mas o que eu achei interessante dessa frase. E o que eu estava elaborando. É que o abismo, ele reflete. Reflete não. Ele é uma entidade gigantesca. Ele é uma coisa como se fosse sim. Massiva. Impossível. Grandiosa. Uma coisa para além da compreensão. Para além da compreensão. De você conseguir entender. Para além do entendimento. É uma coisa difícil, sabe. É uma entidade misteriosa. E talvez até aterrorizante. O abismo é aterrorizante. E você não sabe onde acaba o abismo. Onde é o fim do abismo. Ele é escuro. Ele é denso. Ele é frio. Ele é nebuloso. Pode dizer assim. Misterioso. Quando você olha para ele. Você tem que ver quem é o ser que olha. Quem é a entidade que está observando. Quem é o indivíduo. O indivíduo que está observando o abismo. É o indivíduo que está se deparando com uma situação extremamente assustadora. Extremamente aterrorizante. E fica paralisado. Imagina você numa situação assim de impotência. Você pega assim. Não precisa ser um abismo. Mas pode. Digamos que você está no meio de uma planície americana. Daquelas planícies do Texas. Essa planície norte-americana. E está uma tempestade. A tempestade começa a formar um tornado gigantesco. E você está ali a pé. No meio da estrada. E um tornado gigantesco. Assim de vários quilômetros de diâmetro. Assim que cobre o horizonte inteiro. Começa a girar. E começa a vir na sua direção. E você a pé ali sozinho no meio da planície. Imagina a situação. Não é abismada. Não é aterrorizante. Assim é interessante de ver de longe. Mas de perto é assim. É um pânico. Ou você pode pensar num maremoto. Numa onda gigante. Numa tsunami. E você ali na costa da cidade. E vendo aquela coisa chegar na sua direção. Ou talvez uma coisa mais aterrorizante. Mais cotidiana da gente. Um assaltante com uma metralhadora apontada para você. Ou um policial apontando uma arma para você. Porque o policial e o assaltante às vezes parece a mesma coisa. Porque eles são violentos para caramba. É. A PM brasileira é complicada. Mas imagina uma situação de impotência. Onde você é refém. Sabe. Está à mercê. E está com a sua vida em risco. Está assim. Paralisado. Cagando nas calças. Para usar a metáfora mais literal. Então quando você olha para o abismo. O abismo ele tem essa tendência a te causar. É. Um completo pânico. Um completo desespero. Desespero mesmo. Você olha para o negócio e você fala. Fudeu. E você não olha e fala. Fudeu. Você sentir uma dor. Mas é uma dor assim de medo mesmo. Acho que não é uma coisa que todo mundo passa. Acho que a maioria das pessoas nem passaram por isso. Mas é um medo abissal. Sabe. É um medo que dói demais. Não é uma dor física. Mas é uma dor emocional. Que começa a doer no físico. Sabe. Doer no corpo mesmo. Então o abismo é entendido como isso. Quando você olha para o vazio. Quando você olha para a existência. Para a magnitude das coisas. No sentido mais filosófico agora. Quando você olha para como as coisas são incompreensíveis. Gigantes. Como o espaço e o universo são indomáveis. Incontroláveis. O quanto isso pode te causar uma completa impotência. Uma completa fraqueza. Nossa. O meu olho está dando para caramba. Mas o quanto você pode se sentir. Muito. Mas muito insignificante. Então essa frase do Nietzsche tem essa conotação. Se você. O indivíduo está olhando para o abismo. O abismo olha de volta. Isso é ainda mais aterrorizante. Porque se você está olhando para uma coisa gigantesca. Que é uma coisa catastrófica. E percebe que ela. Tem vontade. Que ela tem intenção. Que ela tem identidade. Que ela está viva. E você vê o olhar. Daquela entidade viva. Absurdamente incrível. Absurdamente espantosa. Ou você olhar para um. Digamos assim. Um exemplo bem. Vamos ver. Um exemplo. Senso comum assim. Do dia a dia. O Gabriel. Você vê Gabriel. O vídeo. Um exemplo bem comum do dia a dia. Tipo. Pega um personagem videogame. Digamos que você ali. É um cara normal. Um ser humano normal. E você topa com. O maior vilão de anime. De videogame. É um anime que você conhece. O cara mais mau e impiedoso de todos. Sei lá. Vamos pensar aqui. Um shonenzão ali. No vilão de. Não. É um vilão de Naruto. Naruto. Será que tem alguém bem piedoso? Vamos ver. Não. O Naruto é meio ruim de achar um vilão bem intenso assim. Pegar o. A Bola do Zodíaco também não dá. Dragon Balls não dá. Qual o outro parco tem Naruto? One Piece. One Piece talvez. Não sei. Vamos pegar um vilão da Marvel. Vamos pegar o vilão da Marvel que também é comum. Pega aquele vilão. O inimigo do. Aquele cara que é da. Qual filme que ele é? Ele tem um queixo tudo coisado aqui. Ah. Esqueci o nome dele. Você lembra Gabriel? Qual o nome daquele cara da Marvel? Com seus filmes da Marvel? Thanos. Valeu Gabriel. Thanos. Lembra assim? A situação aterrorizante. Voltando para a frase do abismo. Imagina que o abismo é o incontrolável. O poderoso. Imagina que você é um ser humano. De carne e osso. E se depara com o abismo. Só que o abismo ele não é a imagem da existência como um todo. Do cosmos como um todo. Mas é o Thanos na sua frente. E você é insignificante perto dele. Ele está na sua frente para te eliminar da foça da terra. Ele olha para você. O olhar do abismo agora tem uma identidade. Tem um rosto. Tem um nome. Quando ele tem um nome e uma identidade. Você consegue se imaginar nessa situação. Não é apenas uma catástrofe natural. Não é apenas um evento da natureza. É um evento da natureza com consciência. Com um olhar e vontade. Só que é uma vontade destrutiva. Uma vontade que está ali para te submeter. E não apenas submeter. Mas te causar a destruição. Não sei se você vai sofrer. Se você vai ser amputado. Perder braço, perna. Fisicamente falando. Ou se vai ser torturado. Ou aprisionado. Por anos, dias. Torturas das mais diversas. Torturas físicas, psicológicas. Torturas da segunda guerra mundial. Tortura norte-americana. Tortura da ditadura militar. Imagina a palavra tortura. E imagina a palavra torturador. Pode ser uma tortura medieval. Aqueles equipamentos que a gente vê nos livros de história. Tem a... Aquela... Iron Maiden. Que tem aquele negócio bizarro lá. É tipo, cara. É bem tenso, né? Imagina você, né? Nesse tipo de situação. Impotente sendo torturado, né? Esse é o abismo. E esse abismo que está te torturando é a sua realidade. E aí você pode pensar em pessoas... Para fazer uma empatia com a sociedade e com a realidade. Pode pensar em uma pessoa desempregada. Passando fome. Passando nessa cidade. Que tem vários filhos. Que mora na periferia. Que está ali sem comida para comer. Sem água para beber direito. Vendo os filhos definharem. É mais fácil você imaginar isso numa situação mais de pobreza extrema. Na África. No Nordeste. Você imagina nos filmes, documentários que você possa ter visto. Ou falaram para você. Mas essa é uma situação desesperadora. Esse é um abismo real. É um abismo que machuca a sua carne. Literalmente. E a gente, como seres que vivem na sociedade. No conforto. No zoológico urbano. Não temos essa experiência. Então, como a gente não está vivenciando isso. A gente não consegue nem empatizar com a situação. É uma tragédia que a gente só vê como se fosse ficção. Como se fosse um filme. Como se fosse um livro. Como se fosse um anime. Não faz sentido para a gente. A gente não vivenciou. Mas quando o Nietzsche fala isso de olhar para o abismo. Quer dizer que você percebe que você está inserido. Dentro da tragédia. Que você é o protagonista do desespero. Que você é o cara que está passando fome. Que você é o cara que está em frente ao Thanos. Que você é o cara que está sendo torturado. Numa era medieval. Porque você é ateu. E eles são católicos. E eles são inquisidores. Eles acham que você é uma bruxa. Eles vão arrancar segredos de magia de você. Para você provar que é pagão. Para provar que você está vinculado com o demônio. E quando você prova e confessa que está vinculado com o demônio. Eles além de torturar você, te mata. E de vez em quando não mata só você. Mata a sua família. Mata seus amigos. Mata todo mundo que teve contato com você. Até o seu animal de estimação. E isso acontece muito. Genocidar as pessoas ao redor. Apagar completamente a existência. Não apenas daquele que é o inimigo central. Que é o inimigo que eles estão torturando. Mas torturar através da dor e do sofrimento. Daquelas pessoas com quem aquela pessoa que está sendo torturada. Que está sendo entendida como um pagão. Tem afeto. Tem amor. Imagina você. Sua família. Seus pais, mães, irmãos, amigos. Imagina que você. Acontece uma guerra no Brasil. Digamos. Um país estrangeiro domina o Brasil. Digamos. Por exemplo. A Rússia. A Rússia faz um governo provisório. Esse governo provisório. Fala que certas famílias com certas crenças. E digamos que você é católico. Ou alguma coisa assim. Elas são crenças do demônio. Ou crenças inadequadas. Que nem aconteceu com o judeu. Eles pegam a sua família inteira. E fazem o que é com ela. Estupra sua mãe. Estupra sua irmã. Estupra você. Por que não, né? Sei lá. Arranca seu braço. Ou talvez nem mate. Mas deixe você sem dormir por vários dias. Esse é o tipo de desespero que o abismo. Garante. Esse é o tipo de desespero que o Nietzsche reflete no abismo. Reflete não. Ele diz que o abismo pode nos trazer. Esse é o tipo de terror. Eu sei que essa aula está agora pra cacete. Nossa, está até agora demais. Vocês são novos demais pra ver essas coisas. Perdão por isso. Mas vai ser deletado daqui sete dias. Mas o ponto central é. É interessante pensar nesse tipo de situação que não acontece com você. Que você não tem empatia por ela. Porque você nunca vivenciou. Mas é uma coisa que seria o abismo em si. E o abismo olhando pra você. Quando ele está te causando o sofrimento. E a potência de sofrimento que o abismo pode causar. É um abismo de consciência. É um abismo de existência. Isso é brutal. E você pode pensar. Ah, mas eu nunca vou ter isso. Eu sou um humano tranquilo. De boa. Pensa você como sendo o abismo. Você como sendo aquele que é o destruidor. Você no lugar do Thanos. Você no lugar do Thanos torturando um animal inocente. Por exemplo, uma formiga. Uma aranha. Faz isso. Não dá pra negar. Uma barata. Uma espécie de mosquito. A gente pensa que ele não tem consciência que são insignificantes. Mas vamos colocar no mamífero. Pra ficar um pouco mais realista. Pensa você torturando um gato. Um cachorro. Ou talvez até um primata. Um chimpanzé. Que é mais próximo do humano ainda. Ou um golfinho. Que é mais inteligente. Então a gente pode ser o abismo do outro. A gente pode ser o abismo consciente. Que olha pro outro. E toma o papel de escuridão. E o outro vai olhar pra gente aterrorizado. Porque ele está enxergando o próprio destino. E a gente está causando o destino dele. Que é um destino de quê? De destruição. De sacrifício. De morte. De sofrimento. Que é exatamente o ponto de vista. Quando você é um nazista. Torturando judeus. E você é um nazista. E você é o cara que está ali matando um inocente. E você é o cara que ganhou a guerra. E está fazendo o que você quiser com a cidade. Porque não tem mais lei. E vira um cenário anarquista. Um contexto anarquista. Foi por exemplo o que o Japão. Fez quando conquistou os... Os continentes não. Os territórios orientais da segunda guerra. O exército japonês. Ele dominava. Estuprava. Ele matava. Ele fazia um monte de coisas. O nazismo também fez isso. Mas eu estou falando do japonês. Porque eles não assumem. O japonês ele nega. Ele pega a história e fala. A gente não foi o abismo. A gente não teve essa perspectiva de destruição. A gente não foi o destruidor. Gabriel caiu de novo. Mas a gente não foi aquele que foi observado como o fator destruidor da realidade. O grande mal. Quase assim. Então tem toda essa ambiguidade. A frase do Nietzsche também dá para jogar isso para a sociedade. Que está uma ótima reflexão. Eu acho que essa série aqui com essa frase. Eu extrapolei. É claro. Porque eu queria extrapolar. É bem interessante. Mas continuando um pouco para outras frases. Saindo esse tema agora aqui. Espero que ninguém tenha passado mal o que eu falava isso. Foi pesado. E o abismo. É tão grande quanto o braço de um babuíno. Essa é uma frase da série. E um comentário do protagonista. É um comentário divertido na verdade. Aí ele conversando com a amiga dele e tal. E tem um esquema. Voltando para a série agora. E tem um esquema do banheiro que é hilário. Tem que ver. Vocês vão ver o episódio no fim aqui. E esse primeiro episódio cara. Eu realmente adorei. Acho que é muito interessante. Na verdade. Eu descobri agora. Para ver aqui de novo. Que ele tem cerca de 14 minutos. Pouco menos de 14 minutos. Depois o resto é crédito. Ele tem 14 minutos funcionais. 14 minutos úteis de anime. E dois minutos de crédito. É. Dois minutos de crédito. Então os créditos eu vou cortar. É um anime curtinho. É uma animação curtinha. É tranquila. Quem não viu vai ver daqui a pouco. E entre logins de internet instáveis. Que eu vejo que o Gabriel está com a internet instável. Porque o celular tem internet instável. 4G não funciona direito. E eu acho que ele está no celular. E Gabriel. Você vê aula nos picados. Depois que eu vi que você está pipocando aí. Na de bosta. É foda ver aula. Tipo o vídeo assim. Ah eu vi essa parte. Depois eu vou ter que descobrir qual parte que eu não vi. É um pé no saco. Então se você não quiser ver também. Acho que não pega nada. Ver só o que está conseguindo ver agora. No ao vivo. E mandar bala. Beleza? Mas enfim. Terminei já aquela frase que eu estava comentando. Sobre o abismo. Sobre a frase Nietzscheana. Esse primeiro episódio dá várias reflexões possíveis. Em frases e momentos pontuais. E o tema central desse episódio. Como eu falei lá no começo do vídeo. Lá no princípio. Era que eu acho muito interessante entender. O amadurecimento afetivo e sexual. Nessa fase da adolescência. Representado pelo protagonista nesse primeiro episódio. E como ele tem uma dificuldade de comunicação extrema. E ao mesmo tempo uma estrutura psicológica construída. Para ser meio que rebelde. Ou um pouco arisco. No sentido de não conseguir se conectar. Com o gênero oposto. Com o sexo oposto. E ficar desejando a menina. A distância. Desejando ela apenas na imaginação. E não conseguindo de fato se comunicar. Ou mesmo efetivar uma relação sexual afetiva. Relacionamento com ela. Então tem esse paradoxo na adolescência. Que é um modo de você amadurecer. E entender como você se limita. E como você é construído. Para se limitar. Por causa da sociedade. A sociedade te ensina a se controlar. Ou a ter preconceitos. No caso do preconceito que eu estou falando aqui. É de um homem. Achar a mulher inferior. Ou algo assim. E achar que ela é delicada. E achar que ela tem várias... Aura. Uma espécie de aura intocável. E também achar que sentimentos. Delicados e femininos. Que são alocados no gênero da mulher. Não podem refletir. E não podem ser cultivados. Nos homens. E tem todo um esquema na série ali. Que ele fala. Que é um momento muito legal. Que ele fala que quem ama é bicha. Quem ama é bicha. É um tipo homofóbico mesmo. Quem ama é bicha. E é legal. É um momento onde você vê. Que ele é travado. Que ele não consegue sequer. Expressar o que sente. Ou efetivar a relação. Porque ele está bloqueado. Por um preconceito que ele adquiriu. Para ser homem. Por ele conseguir aprender a ser homem. Ele também conseguiu. Perder a capacidade de ser. Um homem. Que namora. Um homem com uma parceira. É bem legal. Mas vocês vão ver isso daqui a pouco. Na segunda metade da aula. Tem mais alguns minutinhos aqui. Nessa primeira metade. Na verdade cinco. E além do Gabriel. Também temos o outro Gabriel. Temos dois Gabriels online aqui. Então a gente fala com os dois ao mesmo tempo. Então. Para finalizar então. Esse primeiro episódio de. Entre linhas pontilhadas. Dessa série italiana. É uma dificuldade muito grande. Eu acho que vocês vão perceber. A velocidade da fala em italiano. Ela é uma. Igual eu também estou falando muito rápido aqui. Mas. A verborragia. A velocidade da fala. Quando você for ver a série. Você vê que. A legenda não consegue acompanhar direito. Então. Como eu não vou pausar a série. Quando vocês forem assistir. Nos minutos finais da aula. Muita coisa vai acabar não dando para ler. Porque tem. Exige uma certa fluência de leitura. Uma certa. Atenção. Entre outras características que a série tem. Ela é muito veloz. Muito dinâmica. Muito. É. Ansiosa. Assim. Explosiva. Ela é uma série bem explosiva. e trata de temas muito traumáticos. Mas com ótimo humor. Bem humorado. Com ângulo bem humorado. Então é bem legal. Quando vocês verem ela daqui a pouco. Vocês podem. Usufruir. Dessa dificuldade. Da própria identidade da série. Que. Meio que define bem. Assim. Sim. Como posso dizer. Define bem na sua personalidade. Cria personalidade da própria série. Isso é uma perspectiva de crítica. De observação crítica. Por que observação crítica? Porque você está assistindo a obra. A obra. Ela tem uma identidade. E essa identidade. Ela além de ser uma identidade. Digamos. É. Te causa sentimentos. Prazer. No sentido de gostar. De se apreciar a obra. Ela também causa desconforto. Desconforto. Porque a própria obra. Ela exige de você. Que você sinta. A ansiedade da obra. Que você sinta. A adolescência. A insegurança. E o caos. Do protagonista. Então. Isso também pode ser entendido como uma leitura possível. Uma crítica. Uma resenha da série. Que é uma palavra. Uma entrelinha. Entrelinha. Como o próprio nome da série é. Uma entrelinha narrativa. Uma entrelinha de crítica. Uma entrelinha de como entender a expressão da obra. A expressão da obra. No caso. Da série animada. É bem interessante. Bem interessante mesmo. Ver desses outros ângulos também. O amadurecimento. E a construção. Da ficção. No caso. Da série. Desse primeiro episódio. E como isso se conecta com o próprio roteiro. O roteiro. No caso. As linhas. As palavras. Ou a narrativa. O que está ali dentro. Digamos. Do material escrito. Que no caso. É pronunciado pelo protagonista. E pelo dublador. Então tem isso também. É bem legal ver esses ângulos múltiplos. Quando você assiste. Uma obra de ficção. É claro que você não vai parar. Para pensar todas essas coisas. Durante assistir. Enquanto você está assistindo a obra. Mas sim. Depois. Como agora. Estou dando uma aula. Uma aula da obra. Nesse primeiro episódio. Então faz todo sentido. Que eu faça uma encheção de linguiça do cão. Analisando a máxima possível. A profundidade do objeto de análise. O objeto de análise. É aquele negócio. Eu não posso chegar e falar. Em um segundo. Dois minutos. Uma obra que teve. Quatorze minutos. Então eu posso estender. Esses quatorze minutos. Até onde eu quiser. E eu estendi ele aqui. Durante quarenta minutos. Esses quatorze viraram quarenta e. Quarenta e sim. Quarenta. Porque teve outros temas. Que eu falei. Dentro desse tempo. Que eu estou online. Conversando com vocês. Que estão ouvindo. E quando vocês não estavam aqui. Conversando com a própria webcam. E com o meu quarto. É parede no caso. Enfim. Temos dois minutos de aula. Eu vou cortar o vídeo aqui. Daqui dois minutos eu volto. Eu vou ligar o ventilador. Porque eu estou morrendo de calor. Eu vou. Beber água. E daí. Na próxima metade. Eu. Vocês sugerem um tema. Ou eu pego uma poesia. Para a gente ler. E aí. No fimzinho da aula. Nos últimos. Vinte minutos. Na verdade. Quatorze. Porque a série tem. Quatorze minutos úteis. Sem os créditos. A gente assiste. Coletivamente. A série. Espero que dê para gravar também. Eu vou configurar aqui. O microfone. O outro microfone. E a caixa de som. Para eu poder gravar o áudio da série. E lógico. Vai na sala do celular. Pode ser difícil de ler a legenda. Mas. É. Não tem o que fazer. Gambiarra na vida. Gambiarra na veia. E tipo. E. Vocês improvisam aí. Mas. Vou passar ela mesmo. Ela vai ficar aqui na tela de vocês. Enquanto eu estou gravando a tela. No programa do Centro de Miras. E estou gravando o som. É. Direto da caixa de som para o microfone. Se eu falar alguma coisa. Se tiver algum barulho externo. O microfone vai pegar também. Então vai ter barulhos. Extras. Pode ser assim. Mas de boas. Então. Parei por aqui. Até daqui a pouquinho. Pessoas. Ouça. Dramática. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto